Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Cantem o samba de roda O samba canção e o samba rasgado Cantem o samba de preque O samba moderno e o samba quadrado Cantem tirando ao frevo O coco, o machixe, o baião e o chachado Mas não cante essa moça bonita Porque ela está com o marido do lado Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar 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 Quem canta dos mares Espanta lá em cima do morro Ou sambando no asfalto Eu canto o samba em reto Um samba em alento e um partido alto Há muito tempo não ouço O tal do samba sincopado Só não dá pra cantar mesmo É ver no sol nascer quadrado Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar 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 Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar 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 Que a vida vai melhorar